O que é isso, Thiago? Vou na roupa da frota com fio. Ah, Thiago. Você tá com frio. Não tem como aquele que tá de xaominho, Thiago. Ah, bom dia. Ah, bom dia. Tá reta. Ah, eu pisei no meio do mesmo. Vai, dá, dá assim, dá assim. Ó, pula no meio, vai no meio. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Não, você vem pular. Faz uma pereira. Não, Thiago, não me pule. Não, não me empurra não. Vai lá, ensina ela aí, Thiago. Vai, pula. Vamos, tá junto. Não, vai você pra ela ver, pra ela confiar que dá aí, entendeu? 3, 2, 1, foi. Oi, hein, vai longe, vai longe. Vai, vai. Ela pegou a rua. Ó, que ela me tomou. Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira. Ele curtiu o balão e eu levanto a poeira.